Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, a inclusão social, racismo, homofobia, situações que ainda tem acontecido em nosso país. E claro também sobre a inclusão social, um trabalho que a Suderja Superintendência de Desportos do Rio de Janeiro continua fazendo, sempre faz, sempre fez e agora mais ainda. Assim como a própria CBF, FIFA, Confederação Sul-Americana e a Federação Carioca, a Federação Carioca de Futebol, que trata também dos assuntos pertinentes ao Campeonato Carioca. E para conversar com a gente, nós temos o presidente da Suderja, Renato de Paula, que vai abordar estes temas com a gente. Renato, é um prazer tê-lo aqui no Arena Esportiva. Oi, Guilherme, querido ouvintes da Arena Esportiva. É um prazer enorme poder falar do trabalho da Suderja, poder dizer o quanto nós estamos felizes em fazer do esporte um canhão para políticas públicas como inclusão e o combate a qualquer tipo de preconceito. Com certeza, isso é muito importante. Eu vou abrir esse tema tratando de um assunto que eu achei muito bacana, achei muito pertinente e um exemplo. O presidente do Bahia, que esteve recentemente aqui na Alerje, lá no plenário, acompanhando a sessão ordinária, você também esteve aqui presente, ele foi homenageado e por você, como presidente da Suderja, pelos seus pares, pelos integrantes da Suderja, na luta contra o racismo e a homofobia. Isso é importantíssimo. Porque o governo, seja ele estadual, seja ele municipal ou governo federal, eu acho que os governos devem dar o exemplo, devem dar o pontapé inicial nessa bandeira. E aí a gente deve expandir isso para as escolas, os clubes de futebol, de vôlei, de basquete, enfim, o esporte em geral. Eu costumo dizer que o futebol une o mundo pela bola. E através da bola, o futebol também pode estar nessa como tem estado. Na luta contra o racismo, na luta a favor da igualdade racial, na luta contra a homofobia. E o presidente do Bahia, o Emerson Ferreti, recebeu uma moção da Suderja. E das suas mãos. Eu queria que você falasse sobre essa iniciativa, como é que isso nasceu, Renato. Rui, eu já acompanho o trabalho do Bahia nessa pauta de inclusão social há muitos anos. Então, o Bahia foi pioneiro em fazer o torcedor social, que quando comprava o ingresso, podia doar uma cesta básica para os torcedores menos favorecidos de Salvador e região. O Bahia foi um dos primeiros a falar de homofobia e falar de inclusão de pessoas com deficiência, entrando com faixas ou torcedores no gramado. Isso merece ser destaque. É isso que a Suderja entende. Nós estamos com o radar ligado no Brasil inteiro para que essas iniciativas sejam aplaudidas pelo governo do estado do Rio de Janeiro, em nome do governador Cláudio Castro, para que isso seja reproduzido, como você disse, numa escala mais micro, ora nas escolas, ora nas prefeituras, ora nas famílias, né? Como a gente está discutindo aqui, mais pessoas discutiram essa nossa iniciativa nas suas casas e é só com informação que a gente vai conseguir mudar o panorama atual. E o Emerson é um querido amigo particular que eu já tinha. Ele não tem nenhuma dificuldade em falar da sua sexualidade. Ele é o primeiro presidente do Bahia que foi ex-jogador, está numa SAF e assumidamente gay. O fato da sua opção não faz em nenhum momento relevância, mas torna ele uma bandeira. Como eu não posso deixar de ser uma bandeira, Rui, por ser o primeiro presidente da Suderja negro. Sim, é verdade. Muito bem lembrado. É verdade. Acabo sendo. Não é por isso que eu estou aqui e não é por isso que o Emerson está lá, mas nós somos uma bandeira viva das nossas realidades. Então, falar de antirracismo e falar de anti-homofobia é um tema pertinente a nós. Vivemos isso em nossas vidas e foi um prazer estar com o Emerson aqui na Suderja e jogar o holofote nessas causas. Renato, você como educador, é professor universitário da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, você vive isso, digamos assim, dentro da sala de aula. Você vive isso na área acadêmica. Então, eu pergunto para você, por que isso ainda acontece em nosso país? Racismo, homofobia, esse desrespeito ao próximo, um desrespeito à diversidade. Na tua opinião, na tua visão como educador? Hoje, só com a informação a gente consegue mudar. Não há outra forma, além de termos mais programas como esse, do Arena Esportiva, tratando desses temas. E tratando, Rui, de forma leve. A gente precisa, hoje, suavizar a comunicação. Como neurocientista, nós tratamos de uma área do cérebro chamado sistema límbico, que é uma área que provoca medo, aversão, alegria. Então, se essa área, por um acaso, achar que um tema é um tema que não merece ser ouvido porque me traz repulsa, me traz algum sentimento ruim, o cérebro bloqueia. Então, quando eu trato desses temas com os alunos e misturo com o esporte, fica muito mais leve. A informação chega. E só com a informação que a gente vai ter compaixão. Compaixão é a segunda etapa da mudança. Você sabe de algo, agora você tem compaixão por aquilo, porque a informação chegou, que algumas pessoas podem ter atos homofóbicos ou atos racistas e não saber disso. Temos que dar o direito à nossa cultura racista. Ou à nossa cultura homofóbica, que vem de berço. Sim, é verdade. Então, o esclarecimento, de forma leve, é muito importante. E só assim que vai haver o real afeto, o real acolhimento a essas causas, somente no meio acadêmico, que é um meio gerador de informação e opinião, para ir à mudança ocorrer de fato. Então, eu costumo brincar que mudanças sociais não é chocolate instantâneo. Não se dá de uma hora para a outra. Ela é um processo. E esse papo que a gente está tendo hoje faz parte desse processo de mudança. Eu sou um otimista por natureza. O mundo está melhorando, não está piorando. Essa é a realidade. Mas está melhorando porque mais gente participou desse processo de informação. Além dessa homenagem do Emerson, que eu achei muito bacana e muito pertinente, o presidente do Bahia, que é um co-irmão dos clubes aqui do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, tem uma torcida maravilhosa que grita Bahia! Bahia! É assim que eles gritam lá na Fonte Nova. Fiz vários jogos na Fonte Nova, no Barradão, lá com o Vitória, quando era repórter do Sport TV. E é uma torcida apaixonada pelo futebol. O torcedor baiano ama o futebol. Como eu digo assim para você, todo nordestino, torcedor baiano, pernambucano, o cearense, alagoano, paraibano, lá no norte do país, em Manaus, o Manauara, enfim, o futebol é a paixão do brasileiro. É paixão. Então, essa iniciativa que a Suderge teve, através do seu comando, da sua presidência, eu achei muito bacana, muito pertinente e exemplar. Mas você também não homenageou só o Bahia. A Suderge também não só homenageou o Bahia. Homenageou também um clube aqui do Rio de Janeiro, e é o meu clube de coração, o Vasco, que deu um exemplo na década de 20, da inclusão social, do respeito ao próximo, do respeito ao negro, do operário, do pobre, e também dos operários brancos pobres. E o presidente, à época, o Prestes, chegou a renunciar, chegou a tirar o Vasco, quer dizer, no caso, quem tirou foi a federação, à época, do campeonato, porque ele manteve o pé firme. Não, não vamos mandar esses meus jogadores embora, que a horda veio da federação, da aristocracia, à época, para que o Vasco não tivesse aqueles jogadores. E você, brilhantemente, também homenageou o Vasco, que deu um pontapé, né, inicial, para a inclusão social, Renato. Olha, eu costumo dizer, se o Vasco não faz isso no Brasil, os grandes campeões seriam a Suécia, e a gente não teria o rei negro Pelé. É verdade. Então, o Vasco, ele é o clube do pobre, do preto, e da pessoa com deficiência, Rui. Você pode ter muito orgulho do lado social do seu time. E você está ouvindo isso, obviamente que eu sou, hoje, um querido entusiasta de todo o clube carioca, mas sou o flamenguista no meu CPF. mas como flamenguista, eu tenho aqui na minha mesa, olha, eu ganhei do presidente Pedrinho, Pedrinho, o símbolo, né, dessa luta antirracista que o Vasco faz. Prestamos uma homenagem no início desse mês, em alusão ao 7 de abril, que é a data que se comemora os camisas negras ou a resposta histórica, quando nenhum clube teria coragem, primeiro, de ter um presidente negro. Se você fosse pensar, estava próximo demais do... Se faz pouco tempo hoje, da época triste dos povos escravizados, imagina naquela época. Então, o Vasco teve um presidente negro e teve uma atitude que mudou a história do futebol brasileiro e o estado do Rio de Janeiro, a Sudeste, não poderia se furtar de homenagear o Vasco através do seu presidente Pedrinho e foi um dia emocionante para todos nós. E olha, o Vasco, né, que teve o Barbosa, goleiro, o Vasco que teve Fumanchu, que teve o Ilcinho, enfim, que teve Pelé, que era torcedor do Vasco, no atletismo, Ademar Ferreira da Silva, enfim, N atletas negros e que ajudaram muito essa história vitoriosa, gloriosa que o Vasco tem, não só no futebol, no remo, no basquete, no atletismo, enfim. Então, eu acho que essa lembrança e essa homenagem que você fez ao Vasco, ela foi mais do que merecida porque é uma homenagem marcante e que serve de exemplo para esses caras que ainda insistem aqui no Brasil hoje em menor escala, né, e principalmente fazendo uma comparação aqui na América do Sul com a Argentina, Chile e demais países e na Europa, né, hoje é bem menor aqui em nosso país. Porque nesses países que citei e até o continente europeu, né, não existe lei conforme nós temos aqui que criminaliza o racismo. Verdade. Então, essa tua lembrança, essa tua homenagem foi mais do que merecida. E aquelas mãos negras que estão no muro de São Januário e até a época, eu já não estava mais no Sport TV, estava na Band aqui em Rio, eu fiz essa matéria, foi matéria inclusive do jornal da Band, uma homenagem muito bonita do ídolo maior do Vasco que era o presidente à época, Roberto Dinamite. Ele participou quando foi colocado, foram colocadas ali as mãos no muro de São Januário e a camisa negra, conforme você citou, que eu acho mais bonita até do que a branca, eu tenho... É mais bonita, sim. Eu tenho até mais de uma camisa negra, preta, que o Vasco tem, que eu acho mais bonita. Ela é uma homenagem a essas pessoas que fizeram história no Vasco na década de 20, em 23 e em 1924. Renato, na nossa segunda parte do Arena Esportiva, a gente vai continuar tratando desse assunto e também de novidades que você teve no Fla-Flu. E eu quero saber um detalhe, essa bonequinha que está do teu lado direito, mas já já no Arena Esportiva. Combinado? Combinado aí? Um abraço, querido. Te conto tudo. Valeu. Daqui a pouquinho no Arena Esportiva a gente volta com o Renato de Paula, que é o presidente da Suderge. Já já no Arena. do Arena Esportiva